Quando Deus manda poder, todo salvo se alegra, nós queremos receber um poder tão glorioso. Deus está em nosso meio, nós sentimos a presença. Como é maravilhoso servir um Deus poderoso e receber as suas bênçãos. Manda, Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor, poder. Manda, Senhor, manda, Senhor, poder queremos receber. Música Quando Deus manda poder, muitas almas se convertem, todos devem obedecer. Pra poder no céu entrarem, Jesus está convidando, nós endureçamos o coração. Deixa o mundo tão cru, eu venho receber poder do céu para ter paz no coração. Manda, Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor, poder. Manda, Senhor, manda, Senhor, poder queremos receber. Poder queremos receber. Poder queremos receber. Poder queremos receber. Música Jesus, saindo de Jericó, Jesus, saindo de Jericó, Jesus, saindo de Jericó, Jesus parou perto do cego E começou a lhe perguntar O que tu queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja Jesus disse, a tua fé te salvou Saiu ele a glorificar O povo dava louvor Por ver o cego enxergar O povo dava louvor Por ver o cego enxergar O povo dava louvor No que andas na escravidão Venha Jesus aceitar salvação Ele é a porta que para o céu conduz Ele é quem faz transformação Oh, vem hoje mesmo, meu amigo Entrega o teu pobre coração Ele quer lhe dar abrigo Ele vai neste mundo de perdição Caminho largo traz perdição Por ele vem a condenação Deixa o mundo e aceita Jesus No céu terás um galadão No céu terás um galadão Delivrar deste mundo de perdição Tuas mãos feridas por mim um dia foi E dois pés furados por mim um dia foi Lança transpassada Em um corpo um dia foi Toroa de espinho Em uma cabeça posta foi Quem sofreu assim foi Foi Jesus Quem morreu por mim Foi Jesus Quem subiu ao céu foi o salvador Jesus Vem vir a buscar teu povo É o vosso Jesus 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 foi ao céu Sabemos que ele vem A Bíblia sagrada Nos mostra que ele vem Vamos preparar irmãos Mas que breve Jesus vem Buscar a sua igreja É com os anjos que ele vem Somos felizes Com Jesus Vamos para o céu Com Jesus Só receberemos Uma coroa de Jesus Todos coroados Vamos estar com Jesus A receberemos Uma coroa de Jesus Todos coroados Vamos estar com Jesus A receberemos Uma coroa de Jesus Todos coroados Todos coroados Vamos estar com Jesus A receberemos Uma coroa de Jesus Todos coroados Vamos estar com Jesus Todos coroados Vamos estar com Jesus Existe Satisfação Não é viver no mundo Satisfação Satisfação, promete para ti Satisfação, o mundo nunca dá Satisfação, é lá no céu morrer Tenho paz, satisfação em minha vida Tenho paz, satisfação em meu ser Satisfação, em Jesus, oh, que alegria Satisfação, é com Jesus viver Satisfação, Jesus já me salvou Satisfação, irei anunciar Satisfação, com meu Jesus irei Satisfação, jamais eu vou cair Tenho paz, satisfação em minha vida Tenho paz, satisfação em meu ser Satisfação, em Jesus, oh, que alegria Satisfação, é com Jesus viver Satisfação, jamais eu vou cair Satisfação, jamais eu vou cair Satisfação, jamais eu vou cair Satisfação, mais eu vou cair Jesus bendito, graças te dou Por ter me dado dias de paz Me abençoou, também me concordou Com essas bênçãos que me satisfaz Para Deus nada é impossível Do nada Ele fez tudo Para Deus tudo é possível O meu Deus tem que vencer tudo Todos momentos passo a meditar Nas maravilhas que Deus nos faz Jesus bendito, sempre em te amar Em minha vida quero ter a paz Para Deus nada é impossível Do nada Ele fez tudo Para Deus tudo é possível O meu Deus tem que vencer tudo